Chamar o Mário Gregório, que está com o cinegrafista Marcos Gatti, para mostrar para a gente os reflexos da tempestade que aconteceu na cidade de Campinas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Tempestade com ventos fortes, que deixou uma série de estragos. Além da queda de árvores, que eu citei aqui, que é um risco, né? Sempre recorrente na cidade de Campinas, inclusive. Tem o centro de saúde, o do residencial Cosmos, que ficou destelhado também, parte ali do muro cedeu. E é lá que o Mário está, inclusive, paramentado aí em questão da chuva que está caindo na cidade de Campinas nesta manhã. E, Mário, bom dia para você. Conta então, mostra a situação para a gente de tudo que aconteceu por aí e as informações que você apurou também junto à Prefeitura de Campinas. Pois é, Ingrid, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Edição Manhã. Essa chuva aqui está constante. Desde as nove e meia da manhã, essa chuva não parou. Inclusive, por isso, a gente está de capa de chuva aqui, bem em frente ao centro de saúde, que vai ser o futuro centro de saúde aqui do residencial Cosmos. Isso porque esse centro de saúde ainda está em construção e já sofreu aí com esses estragos provocados exatamente pela chuva. Eu vou até sair aqui, que o Marcos Gatti vai dar um zoom para a gente, para a gente mostrar que ainda tem parte do telhado aqui no pátio do centro de saúde. É um centro de saúde que está em construção desde 2021. Inclusive, tinha até uma placa aqui, que está no terreno baldio, aqui ao lado, indicando que esse centro de saúde, a entrega, aconteceria em maio desse ano. Só que a obra não foi finalizada, veio essa chuva e agora vai mais um tempo, sem dúvida nenhuma, para a conclusão exatamente dessas obras do centro de saúde aqui do residencial Cosmos, para atender também a população do residencial Sirius. Então, é um centro que vai ser muito importante aqui para a região, mas que já sofreu exatamente por conta aí da questão da chuva. Informações da Defesa Civil dão conta que os ventos chegaram a quase 102 km por hora. Para ser mais exato, 101,9 km por hora, isso na estação medidora do aeroporto de Viracopos. Chegou agora há pouco também uma atualização da Defesa Civil, que já são 17 quedas de árvore registradas aqui na cidade e o volume de chuva foi de quase 40, ou melhor, foi de 47 milímetros, pouco mais de 47 milímetros. Então, foi uma chuva que veio de uma forma rápida, em cerca aí de uma hora, acompanhada com essas rajadas de vento e que trouxe bastante estrago aqui na cidade de Campinas. Como você bem falou também, Ingrid, parte do muro aqui da unidade caiu, aquele cano, inclusive, até teve um vazamento de água que já foi contornado, mas, segundo moradores aqui da região, esse vazamento ficou ao longo de toda a noite, mas agora essa situação já foi resolvida e tem funcionários da construtora responsável aqui pela construção do centro de saúde trabalhando exatamente nesses reparos para restabelecer o que foi perdido, a questão principalmente do telhado. Ainda tem até um cabeamento aqui também pendurado exatamente na via e, por conta de tudo isso, esse trabalho ainda está acontecendo. Mais cedo, nós conversamos também, Ingrid, com um morador aqui das proximidades que ele foi acordado mesmo pelo barulho das telhas voando e, claro, do vento também, aquele vendaval bastante forte que atingiu aqui a cidade de Campinas. Foi um baita susto para quem mora aqui nas proximidades. Vamos conferir. Cara, a chuva estava tão forte, o vento também, que não dava para abrir a janela porque a água vinha de encontro, né? Mas por volta da meia-noite, 30, até tinha olhado mais ou menos um pouquinho, mas no que virou as costas, um barulho, rapaz, que caiu tudo ali, que você imaginar, caiu o portão, mas o barulho parecia que estava rovando tudo. Então, você nem queria chegar mais próximo da janela da varanda ali porque, senão, você não sabia o que podia vir para o seu lado, né? Mas o barulho foi forte, porque acordou até as crianças que estavam dormindo, levantou, veio correndo para saber o que estava acontecendo. Então, o barulho foi feio. A chuva começou com um vento bem forte mesmo e depois que veio. De água, eu vou dizer até que não foi tanto, mas de vento foi. Passou um vento aqui. Você vê que tem uma placa ali que caiu, você olhar ali, levantar ali, estava previsto para maio de 2023. Está em atraso, o pessoal da construtora está todo dia aí olhando tudo, mas ainda não tinha uma previsão dita para a gente, por enquanto, de quando seria, mas vai atrasar um pouco aí, né? Quem está esperando, ele vai atender o Cosmo, vai atender o Sirius. Então, agora vai ter que esperar um pouquinho mais porque voa tudo ali. Pois é, inclusive, em nota, a Prefeitura de Campinas disse que o cronograma de obras para entrega aqui do Centro de Saúde está mantido, esse cronograma, para que o Centro de Saúde seja entregue até o final desse ano. Só que a gente sabe que o estrago foi bastante grande, não apenas no telhado, mas também em outras estruturas aqui do Centro de Saúde. Então, há a possibilidade de que essa entrega, melhor dizendo, seja atrasada, seja aí postergada por conta de toda essa situação, mas, claro, a gente vai seguir acompanhando. Vale a gente relembrar, a entrega da obra, ela já está atrasada. Então, com certeza, esse cronograma vai ser mais uma vez afetado e a população vai seguir esperando aqui pelo Centro de Saúde a entrega do Centro de Saúde aqui do Residencial Cosmos. Tem previsão também de mais chuva ao longo do dia e também dos próximos dias aqui em Campinas. Então, muita atenção, né, Ingrid? Aquele alerta que a gente sempre faz, evite áreas de alagamento também, questão de árvores, sempre importante ter esse cuidado, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, pode ser surpreendido por todas essas situações. Vale a gente destacar, antes de eu voltar com você também, Ingrid, que alguns centros de saúde estão aí com o atendimento afetado ao longo aí dessa terça-feira. Todos eles estão abertos, porém, eles operam aí de forma parcial alguns deles. É o caso, por exemplo, do Centro de Saúde do Campina Grande, que fica aqui também nas proximidades do Campo Grande. Lá no Campina Grande houve uma queda de energia, por conta disso a sala de vacinação não está funcionando, as vacinas tiveram de ser retiradas de lá por conta da falta de energia, então não tinha ali o sistema de refrigeração funcionando. Por conta disso, essas vacinas foram transferidas para outras unidades e também outros centros de saúde que tiveram danos estruturais. Por exemplo, no Centro de Saúde do São Quireno, a área da recepção está interditada por conta ali exatamente da chuva, da água que acabou entrando ali no local. O Centro de Saúde está funcionando, mas com essa área interditada. E agora o trabalho das equipes da Prefeitura de Campinas exatamente para recuperar todas essas áreas. As equipes da Prefeitura também estão pelas ruas fazendo a retirada das árvores que caíram, caíram aí em todas as regiões da cidade. Então, um esforço, um trabalho muito grande da Prefeitura que está acontecendo também exatamente para fazer a limpeza da cidade em todos esses pontos que foram afetados pela forte chuva que aconteceu aqui na noite, não é? Na virada da noite de segunda para terça-feira aqui na cidade de Campinas. Eu volto aí com você, Ingrid. Obrigada, Mário, pelas informações. Agradeço ao Gat também pelas imagens. Mário trazendo informações completas, né? Passando esse panorama dos reflexos da chuva que caiu, então, nessa virada de segunda para terça-feira na cidade de Campinas. O que acontece na situação de agora, principalmente em relação aos centros de saúde. E aí